Estamos na rua Vaz da Costa, aqui no bairro Pote Velho. Noite de domingo, já começando com o caso de homicídio. Um homem conhecido como Josimar foi vítima de disparo de arma de fogo. Nesse exato momento, vamos mostrar a imagem do trabalho da perícia técnica científica e também da polícia militar do 9º Batalhão, que chegou aqui ao local e isolou a área, e o trabalho do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Um homicídio simples, né? A vítima parece que estava bebendo com outra pessoa aí. Houve um desentendimento e houve um disparo de arma de fogo. Esse disparo atingiu a região bucinadora, ou seja, a região do rosto, lá do direito do rosto da vítima. Poucos vertígios, só uma lesão, não foi encontrado nenhum vertígio balístico, nem nada. Foi um trabalho mais fácil. Pela lesão, o perito não pode identificar o calibre da arma, porque a lesão pode tanto diminuir como aumentar, dependendo da localização do corpo, devido às linhas de força que atuam no corpo da vítima. Tchau.